Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vai diretamente com o Vidernal Araújo trazendo informações pra gente a respeito dos feriados que já foi publicado no diário oficial, os feriados aqui do estado de Alagoas. Vidernal, mais uma vez, volta com informações pra gente. Vai entrar, vai entrar. É isso aí, Paulani. Estamos de volta aqui na programação da TV Mar Canal 525 para trazer mais detalhes a respeito do decreto assinado pelo governador Renan Filho ontem que coloca exatamente oito feriados, nesse caso são oito feriados nacionais, mas pra nós aqui em Alagoas são cinco feriados estaduais e dez dias com ponto facultativo. Vale lembrar que os feriados municipais não estão incluídos no decreto assinado pelo governador Renan Filho. Filho ontem. Então vamos lá. No mês de janeiro, ele trouxe aqui já inclusive um feriado de cara, que é o dia primeiro, que é considerado feriado universal, né? Confraternização universal, feriado nacional. Então, no mês de janeiro, apenas esse feriado. No mês de fevereiro, nós vamos ter três datas, dia 15, 16 e 17, referente à segunda, terça e quarta-feiras de cinzas, né? Período de carnaval. Então anote aí o pessoal, dia 15, 16 e 17. Ou seja, o sábado de Zé Pereira, tradicional sábado de Zé Pereira, primeiro dia de carnaval que é considerado, dia 13, dia 13 de fevereiro. Então começa 13 de fevereiro, 14 do domingo, e aí entra os dias úteis que são considerados os dias de feriado também, por causa do carnaval, 15, 16 e 17. Se vamos ter festa, aí é outra história. Acredito que não, tá? Não vamos misturar as coisas. As datas estão reservadas para os feriados nacionais e estaduais, tá certo? Em abril, nós vamos ter outras três datas, por lá no Santos. No dia primeiro, que é uma quinta-feira santa, considerado ponto facultativo. Dia 2 de abril, sexta-feira da Paixão, também considerado ponto facultativo. E aí sim, no dia 21 de abril, uma terça-feira, Tiradentes, feriado nacional. Em maio, dia 1º, que é considerado o dia mundial do trabalho, feriado nacional, é um sábado. Em junho, outras três datas. 3 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, considerado como ponto facultativo. Dia 24 de junho, uma quinta-feira, São João, feriado estadual. Dia 29 de junho, São Pedro, também feriado estadual. Agosto, não temos. Setembro, chega com o dia 7, uma terça-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil, feriado nacional. Ou seja, a segunda-feira será imprensada nesse processo para muitos pontos aí. Dia 16 de setembro, uma quinta-feira, Emancipação Política de Alagoas, feriado estadual. Em outubro, outras duas datas. Dia 12, terça-feira, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Dia 28 de outubro, uma quinta-feira, dia do servidor público, que é considerado ponto facultativo. Em novembro, no dia 2, finados, feriado nacional. Dia 15 de novembro, uma segunda-feira, Proclamação da República, também considerado feriado nacional. E para fechar com os calendários, ainda em novembro, no dia 20, que será um sábado, Consciência Negra, feriado estadual. Dia 30 de novembro, terça-feira, dia estadual do evangélico, também feriado estadual. E em dezembro, quatro datas. Dia 8, uma quarta-feira, Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo. No dia 24 de dezembro, sexta-feira, véspera do Natal, também é ponto facultativo. 25 de dezembro, sábado, feriado nacional, dia de Natal. E 31 de dezembro, uma sexta-feira, véspera do Ano Novo, também é ponto facultativo. Vale reforçar, diante de todas essas datas estabelecidas nesse decreto assinado pelo governador Renan Filho, estão apenas presentes os feriados estaduais e também os pontos facultativos. Feriado nacional já tinha sido estabelecido, que é feriado nacional, naturalmente, é o que segue a risca em todo o território. E o feriado municipal não está incluso aqui nesse processo. Então, temos algumas datas aí em feriados municipais que podem entrar nesse decreto para alguns municípios, naturalmente, principalmente emancipação política, quando se tem situação relacionada ao aniversário da cidade, isso vai a critério das prefeituras de cada município para determinar essa situação. Mas, não deixa de ser um ano também de muitas paralisações diante de feriados nacionais, diante de feriado estadual, e aí o pessoal coloca na agenda essas datas estabelecidas pelo governador Renan Filho nesse decreto assinado e publicado no Diário Oficial ontem. Imagens de Macio André, eu volto com você nos estúdios, vá fazendo aí na sua agenda. Aquela programação para Orlando e Santos, de viagem com a família, para poder pegar aí uma quinta-feira e, de repente, uma sexta-feira se imprensar, a vida de jornalista não permite isso, não, mas vai que, de repente, a coisa rola aí para o nosso lado e fica muito melhor para a gente descansar um pouco mais. Segue você, Paulane. Vai que, né, Viderlan? Obrigada pelas suas informações. E a gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no estúdio Jamile Coelho, ela que vai falar com a gente um pouco sobre o e agora, né? Começou 2021, Jamile, e tem todo esse período de transição, a campanha acabou, tudo acabou, e agora cada um vai tomar o seu cargo, digamos assim, vai tomar pé da situação. Bom dia para você, como é que fica a situação? Bom dia, bom dia a todos e a todas. Um feliz 2021, né, que esse ano seja melhor do que o que passou, em todos os aspectos, principalmente em relação à saúde, vamos cuidar da nossa saúde. Então, agora, passada a campanha, nós saímos da posição de eleitor e passamos à posição de administrados. O atual gestor, o novo gestor, que tomou posse dia 1º de janeiro, precisa agora governar para todos, não só para aquelas pessoas que o elegeram. O que aconteceu? O período de transição foi muito curto, considerando que nós tivemos segundo turno aqui na cidade de Maceió, no município. O período de transição, que normalmente era de dois meses, dois meses e meio, passou a ser um período extremamente curto, só no mês de dezembro. É exatamente o que você falou, ele precisa tomar pé da situação. Os vereadores também tomaram posse em 1º de janeiro, mas eles só vão voltar às atividades legislativas no começo de fevereiro, porque eles estão em recesso. E como é que se dá essa transição? Houve uma transição o ano passado da equipe anterior passando para a nova equipe ou para aqueles indicados pelo atual gestor. Essa transição se dá através de relatórios, mas agora é que são elas, agora que a coisa começa mesmo. Pois é, e lembrando que agora o prefeito assume como orçamento que foi votado no ano passado, ou seja, que foi votado na gestão passada, ele vai ter que esse ano se virar com essas contas para poder ter aquele joguinho de cintura, né? Pois é. O que acontece? Todas as normas da administração, elas são feitas através de lei, né? São normas mesmo. No direito administrativo, diferentemente do direito civil, que é aquele que rege essa relação, por exemplo, que nós temos aqui, só é permitir da administração fazer o que está descrito na lei. Enquanto que para nós, particulares, é possível fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que está permitido em lei. Então, o atual gestor, o novo prefeito, em especial aqui na cidade de Maceió, eu não sei lhe dizer, Orlando, por exemplo, se todas as cidades começam com esse orçamento já votado, o ideal é que aconteça isso, mas muitas vezes não dá tempo, até por questões políticas ou que não aconteceu uma unanimidade ou uma maioria na Câmara, eles não conseguem votar orçamento, você fica trabalhando com o orçamento da gestão anterior, então você pega o valor que estava disponibilizado para aquele serviço e divide por 12, então você trabalha com 1 12 avos no mês de janeiro, 2 12 avos no mês de fevereiro, até que o orçamento seja votado. Essa não é a realidade de Maceió, foi muito bom, a Câmara formada pelos vereadores da gestão passada, da legislatura passada, eles conseguiram votar o orçamento, então o atual prefeito, ele vai trabalhar com o orçamento enviado pelo executivo do ano passado e aprovado pelos vereadores do ano passado. E é nessa situação que eu digo que a administração só pode fazer o que é permitido por lei, o que está expressamente determinado na lei. Então, ele tem determinados valores para investir em cada uma das pastas. Lembra que a gente conversou o ano passado que, infelizmente, o nosso orçamento não é infinito, você tem valores determinados para investir em determinados locais, porque nós não temos, infelizmente, também dinheiro para investir em todos os lugares. Então, a gente vai ver o que é que o prefeito vai priorizar esse ano. Mas ele vai trabalhar, é muito importante a gente lembrar, com o orçamento e com investimentos elaborados pela gestão passada e aprovados pelos vereadores que atuaram na legislatura dos últimos quatro anos. Ele tem essa limitação, não pode gastar em qualquer lugar. O orçamento, ele detalha o quanto de verba é destinada àquela situação, àquele contexto e ele tem que trabalhar ali. Existe margem para realocação de orçamento, exceto naqueles de valores obrigatórios. Por exemplo, saúde e educação, você tem determinados percentuais que o prefeito tem que gastar sob pena de ter as contas desaprovadas. Lembrando que, além de todos os órgãos de fiscalização, MPE, Ministério Público Estadual, a controladoria, a controladoria da União, se tiver valores envolvidos da União, o Tribunal de Contas da União, nós temos a própria Câmara de Vereadores, que passa a ser um agente fiscalizador do Poder Executivo e nós, os administrados, vamos cobrar aí as promessas de campanha de todos os prefeitos eleitos que tomaram posse a pouco. É por isso que muita gente diz que a gestão, ela só começa mais ou menos depois do primeiro ano de gestão? Porque todo esse período é só organização de casa mesmo? Isso. As pessoas que estão chegando agora, a maioria delas, todo o secretariado, por exemplo, daqui de Maceió, foi mudado. Eles têm que tomar pé da situação, tomar conta, entender qual é o processo. É importante que a gente lembre que todos os comissionados, eles foram exonerados no decreto único no dia 31 de dezembro. Então, cabe à nova gestão, aos novos secretários e ao novo prefeito nomear novos cargos de confiança. Os cargos comissionados são aqueles que não são preenchidos através de concursos de provas e títulos, ele é um cargo de confiança, são pessoas da confiança do gestor, da pasta e do próprio prefeito para assumir determinados lugares. Normalmente, eles são aqueles cargos de assessoria, que a pessoa precisa realmente de alguém que conheça tecnicamente. O ideal é que se coloque um técnico, afeto à pasta que vai trabalhar, e que tenha conhecimento sobre casos, que tenha alguma experiência. Porque, como eu falei também em programas anteriores, administrar não é fácil. Você não tem dinheiro para todas as coisas, você tem que eleger prioridades. Então, esses primeiros dois ou três meses, além de você trabalhar com orçamentos, limitações de orçamento, já eleitas, elegidas pela gestão anterior, as pessoas ainda estão conhecendo o mecanismo de como roda, como a gente diz, como é que as coisas rodam, como é que as coisas acontecem, quais projetos estão em andamento, quais projetos os prefeitos e secretários irão dar continuidade, quais preferem estancar, porque entendem que aquilo não é necessário ou suficiente, enfim. Vai caber ali uma avaliação, tomar perto da situação, uma avaliação, conhecer o que está acontecendo, para ver o que vai dar continuidade. Então, esses três primeiros meses, até mais, que se forme efetivamente a equipe, que a equipe engrene, é um sistema, a gestão. Ela é a prefeitura, o município, mas dividido, você delega para as pastas, essas pastas têm que se conversar para uma boa administração. O secretário de Economia, por exemplo, ele tem que entender o mecanismo da saúde, de educação, de onde se gasta, de infraestrutura, de convívio urbano, para fazer uma boa gestão. Então, assim, é um tempo que a gente pede paciência, a gente, eu estou falando, as pessoas que lidam com isso, com o direito administrativo, porque tem que dar tempo aos gestores deles conhecerem, deles conhecerem o que é que está acontecendo. É uma situação diferente de prefeitos reeleitos, que já vem, as coisas engrenam mais facilmente, porque eles já estão à par da gestão. A gente está com a máquina, digamos assim, né? Exatamente. Jamile, e a gente tem visto aí, Brasil afora, muitos casos de prefeitos que foram eleitos, que eram oposição à gestão antiga, né? E que estão numa situação bastante complicada, e dizem que não dá para tocar a gestão do jeito que está. Em situações como essa, o prefeito, então, que assume, ele pode acionar o Ministério Público, caso ele perceba que tem alguma dificuldade grande? Sim, não só pode, como deve, né? Fazer essa notícia ao Ministério Público, informar com os documentos possíveis de serem encontrados. Mas, realmente, tem prefeituras que são encontradas sem documento algum, sem nenhum histórico, né? Irregularidades, né? Com irregularidades para a população. Então, o prefeito, para se resguardar e para resguardar a própria gestão, ele deve encaminhar essas notícias ao Ministério Público, que dará aí a sequência aos processos, né? Talvez de improbidade, ou de ressarcimento ao erário, ou as duas coisas juntas, ilícitos, penais, porque a questão de improbidade, ela é uma situação de direito civil. E continuar aí essa gestão, e até para se precaver. Rever a situação da lei de responsabilidade fiscal, de nós termos um limite de gastos com o pessoal. Então, assim, é um tempo de estudar, é um tempo de conhecer a máquina pública e acionar gestores anteriores para chamar a responsabilidade e se resguardar da própria gestão. Até porque uma questão de improbidade, se você não faz isso, você pode, mais para frente, se tornar inlegível. O prefeito já pode chegar dando aumentos de salário ou fazendo cortes de salário? Olha, o que normalmente os prefeitos fazem é uma praxe, é ele revisar alguns contratos. A gente teve um ano atípico em 2020, então, assim, muito provavelmente, alguns prefeitos vão revisar contratos para tentar enxugar os gastos da máquina. Nós temos uma máquina pesada, nós, estou falando do Brasil inteiro mesmo, nós temos uma máquina pesada, uma máquina burocrática, tudo na administração pública é mais lento, os processos licitatórios não é como nós que vamos ali, nós estamos precisando de uma geladeira, de um fogão, ou de canetas para a nossa casa, e a gente vai na loja e compra, no qual a administração pública não é assim. Tem que obedecer a LRF também, né? Exato, tem que obedecer a LRF, tem que ter cuidado com o limite de gastos com o pessoal, tem que ter cuidado com os gastos com a educação e saúde, que são gastos obrigatórios. Ele deve observar também o percentual de incremento de receita para poder dar os aumentos, né? Tem tempo já que uma boa parte dos servidores públicos reclamam, porque não tem aumentos reais, aumentos efetivos, só é recomposição salarial em relação à gestão anterior, em relação à inflação do período anterior. Ele pode fazer corte de gastos em relação à quantidade pessoal, ele pode fazer corte de gastos dificilmente diminuindo receita, diminuindo valores de salários, mas realmente adequando, readequando funções, juntando umas às outras. O aumento, ele tem que levar em consideração o que ele tem, porque ele também não pode dar aumento sem receita. O que, diferentemente da gente, do privado, que a gente tem a receita para efetuar a despesa, a administração pública, ela vê no que ela pode e deve gastar para aí sim procurar receita. Então, essa receita tem que vir em algum lugar. Eu vou dar aumento a fulana, ou a classe tal, ou aos secretários. Ele tem que saber de onde vem esse dinheiro. Não pode dar um aumento, porque aí ele vai realmente ser implicado na lei de responsabilidade fiscal. E a gente fala um pouquinho agora sobre o retorno das atividades dos vereadores que acontecem em fevereiro, você já bem citou, eles estão em recesso. Como que deve acontecer esse retorno da atividade da Câmara de Vereadores? Olha, comecinho de fevereiro, eles voltam, e aí vão colocar em pauta questões mais urgentes, e seguir aí com a administração, votando os projetos aí já apresentados pelo atual prefeito ou pelos próprios vereadores. Temos vereadores novos, e nós aumentamos o número de vereadores, passamos de 21 para 25, e eles voltam já estudando, esse tempo de recesso é importante, porque muitos deles não estão de férias, recesso não é férias. Até para conhecer esse perfil, principalmente os mais novos, conhecer o regimento interno, e aí serão as atividades mesmo da legislação. E a gente acompanhou esses últimos dias, Jamil, e a votação também da escolha da mesa diretora, né? Foi preciso muito jogo de cintura também para quem já estava na Câmara, para os novos que estavam chegando, e a gente pode dizer que, inclusive, o prefeito eleito, o JHC, ele vai ter um, digamos assim, uma situação mais confortável na Câmara dos Vereadores. Ele tem uma bancada grande por lá, né? É, pelo que a gente viu aqui em Manceió, ele tem uma bancada, ele está com o... está, né, entre elas, porque a gente nunca sabe dessa questão política. Com o presidente eleito da Câmara, isso facilita, né? Você consegue governar quando você tem uma Câmara de Vereadores que é contra, né, que é oposição. Fica tudo mais difícil, porque o prefeito, ele faz o que a lei determina. E os responsáveis pela aprovação das leis são os vereadores. Então, assim, é importante que tenha esse apoio em todos os municípios, né? É importante que os prefeitos construam esse apoio para que fique mais tranquilo aprovar os projetos que ele quer colocar em prática. Espero que... desejo sorte, inclusive, a todos os gestores, porque a gente quer o bem do Estado, né? Com toda certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Antes da gente encerrar, você costuma utilizar... pegar o serviço de motorista por aplicativo? Sim. Costuma? Costumo. Eu tenho um recado para você, então, gente. Você sabia, inclusive você, Jamile, que agora você pode chamar o 99 pelo seu WhatsApp? Pois é. Olha só, maravilha. Você pode, então, utilizar o seu... pedir o seu 99 diretamente do WhatsApp, como se você estivesse conversando com um amigo. É só você anotar o número aí, o DVD é o 11-9797-9090. É só mandar um oi para esse número e já aparecem as opções para informar a origem e o destino da sua corrida. Depois, é só confirmar as informações, o valor da corrida e o método de pagamento em dinheiro e aguardar, então, o motorista. A 99 é a primeira e única empresa de modalidade a oferecer este serviço. Chamando o 99 pelo WhatsApp, você tem a mesma segurança de sempre e o cuidado que só a 99 tem. O número é 11-DDD-997-9090. Anotou? Vou repetir, então, tá? 11-DDD-997-97-9090. Se cuida, vai de 99. É simples, prático e econômico. Anota aí mais uma vez. 11 é o DDD-997-97-9090. Facinho, né, Jamile? É. Muito fácil. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada também pela sua companhia aqui no TV Mar News. A gente vai encerrando o programa de hoje, mas a gente se encontra amanhã às 8h30 aqui no teu canal, 525 da NET. Vamos ver as letrinhas? Sim. Sobem as letrinhas. Tchau. 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 Obrigado.